POKÉMÃO! Tem que pegar! Tem que pegar! Estou recomendando os vídeos novos para vocês quando saem de Pokémon, se você sempre deixa aquele like. Então tem muita gente reclamando logo que não estão recebendo os seus vídeos. Primeiro, você tem que ver se você deixa like sempre nos vídeos. Segundo, você é inscrito no canal? Terceiro, você ativou o sininho? Quarto, você me seguiu nas redes sociais? Faça isso tudo para você não perder nenhum vídeo e ficar perdido aqui na série de Pokémon, beleza? Faça isso agora para você não se esquecer. Porque geralmente sempre quando eu deixo para depois, eu acabo esquecendo. Então é muito importante, é muito importante você fazer agora, deixar o likezão, já garantir tudo isso logo no início do vídeo. Depois você vai terminar o vídeo, ele nem vai lembrar, vai sair do vídeo, vai ver outra coisa e vai acabar esquecendo. Uma outra coisa muito importante é você me seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Os links estão tudo na descrição. É importante você me seguir nessas três redes sociais. Tem conteúdo nessas três, então pode ficar tranquilo, vocês vão receber coisas bem legais nessas três redes sociais. Enfim, gente, no último episódio a gente meio que enfrentou o Ginásio Psíquico. Então está aqui o nosso time de Pokémons Darks. É Minerowski, meu lindo, maravilhoso. Tem o Darkrai que eu consegui capturar na Pokébola. É sério, galera, eu consegui realmente na Pokébola. A sorte que eu estava gravando, senão ninguém ia acreditar em mim. Eu capturei um Pokémon lendário Darkrai na Pokébola. É um bagulho bem complicado. Tem meu Roundon e também meu Ray Dragon, que foi um Pokémon muito valioso, porque ele é muito bom, velho. É um Pokémon que eu realmente gostei pra caramba. Uma coisa que eu queria falar sobre vocês, sobre os comentários aqui embaixo de Pokémon Generation. Primeiro, eu já agradecer o apoio que vocês vêm dando. E uma outra coisa, galera, vocês ficam muito bolados à toa. Eu tava dando uma olhada, vocês ficaram bolados, porque eu não sabia que o Zoroaki se transformava em outro Pokémon na batalha. Eu não sabia. E aí eu tinha falado que era um bug do Pixelmon, porque geralmente sempre tem bug do Pixelmon. Então fiquem tranquilos, é só comentar. Eu sei que teve gente que comentou na boa, mas teve muita gente bem irritada. Comenta na boa, velho. Você, tipo assim, não tem como saber tudo de Pokémon. Eu não sei. Eu sempre falo isso, que eu não sei tudo de Pokémon. Sei bastante coisa, mas não sei tudo. Então vocês têm que me ajudar também. Não precisa vir aqui agressivo e tudo mais. Porque senão, sei lá, fica ruim, tá ligado? E uma outra coisa. Vocês estavam falando que eu tava errando pra caramba a tipagem dos Pokémon. Eu sempre me corrijo quando eu erro a tipagem. Porque tem alguns Pokémon que realmente são confusos. Não fazem sentido com a aparência. Ou não fazem sentido com o jeito dele e tudo mais. E uma outra coisa. Tipagem, gente, muda. Eu lembro que o Snowball, ele não era fada. Ele foi fada depois da quinta temporada, da sexta. Então, tipo assim, a tipagem tá mudando sempre de Pokémon. Antes Snowball, aquele Pokémon, sabe, que parece um cachorro rosa. Era, tipo, normal, tá ligado? Na minha época lá, quando eu via e tudo mais. Quando eu chegava a jogar no jogo, né? Então, muda muito. Mas o que interessa hoje é o seguinte. Hoje eu preciso pegar Pokémons de Fogo. Que são Pokémons totalmente efetivos no próximo Ginásio. Que é o Ginásio de Plantas. Estamos aqui em foco de ir pra Liga Pokémon. Temos aqui a Insignia de Ascensão. Sempre é bom lembrar que tem muita gente nova aqui em ano que fica meio perdido. Então eu faço sempre um resumão. Insignia de Elétrico, Água, Pena, Voador no caso, de Fogo. E a última que a gente pegou no último episódio, Psíquica. Então o próximo Ginásio vai ser Ginásio de Grama e Ginásio de Planta. Grama, a mesma coisa. Então a gente precisa capturar Pokémons de Fogo. Então, eu já tenho aqui já um TP garantido. Que é o TP do Extreme Hills. Por que eu quero ir pra lá? Porque Extreme Hills spawna dois tipos de Pokémons bem legais de Fogo. Spawna o Tintiar. Que no caso já tá ali já. Nossa, tá ali mesmo. Caraca, que sorte. Na verdade é a evolução do Tintiar. E também spawna o Charmander. Que é um outro Pokémon que eu quero muito capturar. O problema é que eu estou sem Pokémon. Vou ter que dar uma corrida aqui. Que eu tô sem Pokémons fracos para conseguir capturar esse Pokémon ali. Então vamos lá. Vamos pegar Pokémons fraquinhos. Level 17. É... Mano, eu tenho muito Pokémon forte, velho. Tá, eu tiro esse aqui. Taurus é level 38. Muita coisa. Butterfree. Butterfree é um bom... Ah, mas ele tá desmaiado. Meu Butterfree já tá desmaiado há muito tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa, gente. É... Ceptar tá desmaiado também. Mas também não serviria. Mano, eu nunca mais... Nunca foquei nesse Pokémon Amaura. É um Pokémon legal. É um Pokémon fóssego. Eu nunca tentei upar ele. Mas seria um Pokémon... Esse Reaper Lead aqui também... Ele tem uma evolução maneiríssima. Eu nunca tentei evoluir ele. Enfim, vamos lá. Vamos para o que interessa. Vamos tentar aqui trocar de Pokémon. Vou botar o Luxo. Que é um Pokémon de level 17. Então os ataques não vão dar muito dano. No Monferno. Que é o Pokémon evoluído do Chinchard. Que é o macaquinho que evolui para o Monferno. E depois evolui para o Infernape. Que é um Pokémon muito bom, velho. Eu, quando eu tava lá no ginásio de fogo... Reparei que ele era um Pokémon bem apelão. E ele é bem rápido. Se eu pegar o Infernape rápido... Dá muito certo. Tá? Ele matou o meu Luxo. Então eu vou ter que colocar um Improved. E torcer para não ter um ataque muito forte aqui. Mas eu acho que não. O meu Improved não tá muito forte. Então vamos lá. É, o meu Improved não deu nada de dano, né? Vai lá, o Improved. Dá mais um pouco de dano. Rollout. É, não deu nada. Hum... Mano, eu vou colocar o Shinotic. Mas eu nem vou usar nenhum ataque dele. Porque ele tá no level 38. E já é uma coisa bem grande aqui do level 26. Tô com medo de ele matar meu Pokémon. Vou atacar já a outra Pokébola. Que vai ser isso. Galera, comenta aqui embaixo Pokémon de tipo fogo. Que vocês querem que eu capture. Bom, foi tranquilo capturar o Monferno. Foi bem tranquilinho. Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Pra gente ver os ataques dele e tudo mais. Olha o Monferno. Ele é bonitinho ali na figurinha. Tá, vamos ver ele aqui. Mano, bem bacana. O Pokémonzinho que a gente capturou. Olha que bonitinho, fofinho. Monferno. Monferno. Peraí, ele tem uma coisa na bunda dele. A bunda dele é uma bunda de babuíno. Ele tem aquelas coisas de bundinha. Sabe aquela bundinha de babuíno vermelhinha? Muito legal a carinha dele. Ele tá meio bolado já. Que esse Pokémon tem que... Monferno. Monferno. Muito bonito. Tá, vamos lá. Eu queria também encontrar um Charmander. Seria excelente se eu encontrasse... Tá bom, Monferno. A gente já entendeu. Seria excelente se a gente encontrasse logo agora. Um outro Pokémon também seria interessante de pegar. É o Toritique. Que spawna no bioma Savana. Que ele evoluiu, né? Pro Blaziken. A última evolução dele é o Blaziken. Que é um Pokémon muito forte também. Sem contar que tem a mega evolução do Blaziken. Tem a mega evolução do Charmander também. Que é a mega Charizard. Então... Também tem. Mas outros Pokémon de fogo que eu posso capturar. Que eu tô lembrado aqui. É o Moltron. Outro Pokémon que eu gosto muito é o Entei. Que é o Cão Lendário. Mas esses Pokémon mostram o Cão Lendário. O Entei, né? Não faço a menor ideia. Vou falar real pra vocês. E não faço a menor ideia onde eles spawnam. Geralmente os lendários são mais andômicos. Alguns, né? Obviamente. Não são todos. Antes que vocês brinquem aqui comigo. Mas o Entei eu não faço a menor ideia onde ele spawna. O Moltron eu sei que tem aquele templo. Nas últimas versões eu não sei se tá atualizado nessas aqui. Se tem também. Porque o Pixelmon que tinha o templo era o Pixelmon... Não sei se é o Pixelmon Generation. Então esse aqui é um outro mod de Pixelmon e tudo mais. Então eu não sei se eles colocaram as mesmas coisas. Já tem um Infernaipo aqui já, família. Olha aqui. Um Infernaipão. Bonito. Mas nada de encontrar o... O Charmander. Eu nem vou tentar pegar porque eu já tenho. Eu já capturei o Monferno. Então depois eu tô ocupado no Monferno. Que eu até prefiro. Que Pokémon é esse aqui? Que Pokémon bizarro é esse aqui, velho? Eu não faço a menor ideia que Pokémon é esse, mano. Não sei. Deve ser de planta esse Pokémon aqui. Mas não sei. Parece ser de planta, né? Verdinho e tudo mais. Mas não conheço. Desconheço esse Pokémon. Tá. Eu vou ficar rodando aqui pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa interessante. Pra tentar pegar, né? Eu encontrei um Charmeleon que spawnou aqui. Olha só, galera. Um Charmeleon Shine. Ó, que bonito, mano. Ele é. Ele é amarelão. Muito bacana. Muito zika. O que vocês acharam, velho? Ó. Como é que ele é de frente? Muito bonitinho. Muito bacana. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o PC aqui. É... Porque eu já tenho Pokémon mortos ali, né, velho? Esse que é o problema. Vamos pegar Pokémon mais fracos. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Hum... Aqui não tem nenhum. Aqui também tem... Olha, eu tenho a... Dropper. Eu lembrava que eu tinha um Dropper. Eu capturei de algum motivo. Hum... Fofos. Meu Pokémon mais lindo do mundo. Like o Rookie. Graveller. Cara, eu só tenho Pokémon forte agora. Level 51 pra cima. 81. Ó, tem o Ferrocede. O Ferrocede tá no level baixo. Tenho esse cavalo aqui, que não é level muito alto, mas serve. O Zebstrike tá desmaiado. Tá desmaiado. Zezinho. Zezinho. Grande Zezinho. Mano, eu tô com muito Pokémon desmaiado. Eu tenho que tomar vergonha de pegar esses Pokémon e colocar eles num... É... Num Healia lá. Pra eu realar eles. Vou botar esse Camplert aqui também. No lugar de tirar ele tá. Cadê o... O Charmeleon? Tá aqui. Charmeleon não desespauna. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É... Né, não sei nem que Pokémon é esse. Champleo, velho. Eu capturei em um episódio aleatório. O problema é que ele tem ataque de água, né? Tô com medo de ser mega efetivo. Eu vou trocar de Pokémon porque eu não vou perder o Charmeleon e o Shine, não, velho. Eu já perdi um Darkrai Shine. E eu não quero que aconteça isso de novo. Vamos colocar o Ferrocide mesmo. Mesmo que o Ferrocide já tomou uma porrada, mas... É, o Ferrocide já morreu também, né? Aí fica difícil, né, Ferrocide? Aí fica difícil. Monferno. Vamos ao Monferno, então. Vamos lá. Ó, o Monferno tirou um pouco de dano. Flamereal. Ó, o Flamereal já foi um pouquinho melhor. Flamereal de novo. Vai, Monferno. Vai mais um. Boa, garoto. Mochila, Pokébolas, outra Pokébola. Vai, mano. Seja tão tranquilo que nem o Monferno. Monferno eu capturei numa... Numa tacada... É, não vai ser, né? Não vai ser. O Charmeleon tem que ser um pouquinho diferente. O Charmeleon tem que ser aquele Pokémon mais difícil. E uma coisa interessante. Tipagem de fogo é a tipagem que todo mundo gosta. Eu lembro que eu fiz uma enquete na aba Comunidade. Lembrando, é uma comunidade que só quem recebe é quem tem o sininho ativado no canal. Então é importante ativar. Então eu tava fazendo uma enquete perguntando quais são os tipos de Pokémons que vocês mais gostam. A tipagem psíquica, grama e tudo mais. E vocês foram meio que... Ó, capturei! Vocês foram meio que convictos, mano. Fogo é a tipagem que o pessoal mais gosta. Vocês mais gostam de fogo. Então eu queria saber, mano. Comentem Pokémons de fogo bons aqui pra eu capturar. Já que é tipo, acho que todo mundo gosta. Eu fui aqui no óbvio. Eu fui nos Pokémons que eu sei que vocês iriam comentar. Porque eu adivinhei. Que no caso é o Charmeleon. Que é o Charizard. Todo mundo gosta de Charizard. Eu também gosto. No caso eu também tenho um Action Figures de Charizard. Quem vê os vídeos de Facecam aqui do meu canal. E percebe que no fundo tem o Charizard soltando um fogo muito bacana. Então eu tenho. Se você não viu um vídeo desse. Sei lá, vê o vídeo de GTA. Que eu mostro lá. Tem a Facecam. Vê um vídeo também de Jurassic World. Tem também a Facecam. Pokémon Generous da primeira temporada também tem a Facecam. Eu não sei. Falando nisso eu tô pensando em voltar a Facecam aqui. Pra esses episódios também de Pokémon. Mas eu tô em dúvida se vocês... Olha que legal, mano. O Gravelin. Mano, eu nunca vi ele andando aleatoriamente assim desse jeito. O Gravelin de Alola. Legal ele rodando, tá gente? Mas ele é feio pra caramba. Se vocês gostam do Gravelin de Alola. Não faz sentido nenhum, velho. Na verdade, muitos Pokémon de Alola eu detestei. Eu gostei do Vulpix. Acho que todo mundo gostou. O que mais que eu gostei? Gostei do Sandislash de Alola. Também achei maneiro. Mais o Persian. O Gravelin. São Pokémon que ficaram bem bizarros, mano. Bem bizarros mesmo. Bom, acho que nesse lugar aqui. Os Pokémons de Fogo que spawnam por aqui. Eu já peguei os mais interessantes, né? Pelo que eu sei que é o Monferno. O Charmander que spawnam por aqui. A gente capturou o Charmeleon. O que mais? Deve ter outros Pokémons de Fogo que spawnam por aqui que eu não tô lembrado. Mas eu não sei. Agora, Pokémons que eu tô interessado em capturar. Volcânion, Moutrons, o Entei como eu falei. O que mais? Acho que de Pokémons Lendários é só esses que eu tô lembrando no momento. Eu sei que deve ter outros, mas no momento eu tô lembrando só desses. Então, como eu tava falando. É muito importante você usar essa aba de comentários aí. Para colocar Pokémons de Fogo que vocês querem que eu vá atrás. Que sejam bons contra o Ginásio de Planta. Eu sei que Inseto também é bom contra a Planta, parece. Mas eu quero focar só de Fogo. Pra ser muito efetivo. Porque eu quero ir logo pra ler o Pokémon. E uma outra coisa importante. Eu tinha esquecido o Ho-Ho. Como é que eu ia esquecer do Ho-Ho? O deus do Pokémon. Eu sou imbecil. Eu sou imbecil. Eu sei. Eu sei que eu sou... Eu sou imbe... Peraí. 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 É um Charizard. É um Charizard. É um Char... É um Mega Charizard. Vou aproveitar já que o Jacoaturei e o João Char... É um Charmille hoje. Mas aí eu tenho que pegar Pokémons bons. Vamos rápido antes de despawn. Porque Pokémon Mega... É danado desespawnar. Rápido. Os bichão... Não sei o que acontece. Vamos lá. Groundon. Mano. Olha que bonito... Esse Mega Charizard. Olha que bonito. Vamos logo. Vamos logo. Vamos lá. Chernia. Já vou dar o Moon Blast. Vamos lá. Moon Blast. Mano. Esse ataque do Charnes é muito bom. Mas esse Charizard é tão forte que ele nem toma muito dano. Mas é um ataque excelente do Charnes. É um ataque fada. O Charnes é um Pokémon que me surpreendeu, velho. Eu confio em vocês. Vocês falaram que era muito bom. Por isso que eu sempre leio os comentários. E eu capturei. E eu gostei, mano. É um Pokémon muito bom, velho. Olha lá. Ele sozinho levou o Charizard. E agora pegamos aqui a Charizardite Y. Porque tem dois tipos de Charizard. Tem o X e tem o Y. Eu não faço a menor ideia qual que é o melhor e qual que é a diferença. Eu juro. Não sei. Provavelmente um deve ter ataque speed rápido. Um deve ser pra ataque e um deve ser pra defesa. Ou algo do tipo. Mas eu não tenho a menor ideia. Então se você souber, me ajuda aqui embaixo nos comentários. Deixa eu colocar aqui no Charmillion já pra dar uma olhada. Pra ver como ele vai ser, né, velho. Ah. Como que eu quero que o Mega evolua? Seria Charmillion ainda, né? Ô, Loki. Como é que você quer que ele evolua? Se eu tenho Charmillion ainda. Seria legal, né? Se os Pokémons, sem ser a última forma, as antirevoluções também conseguissem evoluir pra Mega delas. Seria bacana. Imagina. Mega Charmillion. Mega Totodile. Imagina. Seria bacana. Porque o elo do Pokémon, tipo assim. O Pokémon ele Mega evolui quando ele tem o elo de felicidade junto com o treinador e tudo mais. Então, tipo assim. Poderia fazer sentido. Um Pokémon inicial ou algo tipo também Mega evoluir. Não sei. Eu posso estar falando bosta, mas seria uma ideia legal pra Pokémon como ele colocar. E provavelmente, talvez, eles pensem nisso pra falar a verdade. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pokémon Generation. Foi até que um episódio bem produtivo, hein. Já veio pra cá. Já pegamos o Monferno. Depois já encontramos o Charmillion. Depois, num finalzinho. Eu já terminando o vídeo. Já encontramos um Charizard e Y. Enfim. Deixa o like. É muito importante. Me segue nas redes sociais. Eu vou indo nessa. Que eu te abraça a todos. Beijo no Flay. Tchau. E é importante comentar, beleza? Não esquece. Eu vou indo nessa. Beijo no Flay. Tchau. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho